Tá A gente tem aqui No Moodle, tá A gente tem aí o exercício 1 2, basicamente cada vídeo a gente tem um exercício, né 3 Aí se... deixa eu ver aqui O 4 Não, esse 4 aqui Já me falaram de vários problemas, tá Um problema é Que Cada um poderia postar apenas Fazer uma postagem e tinha Alunos que tentaram, como eu pedia 3 notícias, tentaram postar uma vez Depois na segunda já não conseguiram Outro problema É que nós temos turmas de diferentes cursos E parece Parece que os fóruns ficam separados por curso E que não permite a interação de um De um grupo, de um curso com um grupo de outro curso E eu não sei por que isso Eu não sei como resolver isso Então por enquanto o exercício 4 fica suspenso, tá A gente não vai olhar o exercício 4 por enquanto Aí tem exercício 5 6 7 Os 6 e os 7 são referentes à aula A primeira aula, né A última aula Que é usando o SimBrain, tá Exercício 8 E o exercício 9 10 e 11 Tá E aqui O exercício Essa questão do 9, 10 e 11 É onde eu quero chegar na aula de hoje Tá Eu vou tentar dar umas pinceladas nos temas desse exercício aí Tá Ok Deixa eu ver minhas anotações aqui Assim, olha Como eu acho que nem todos estão familiares com o Python, tá Eu vou começar fazendo uma breve revisão aqui De alguns temas A gente tem alguns vídeos de revisão Lá no início da disciplina, né Mas eu preciso estar na mesma página com vocês Então a aula de hoje é tentar começar assim De alguns conceitos básicos de Python Até conseguir resolver algo parecido com a implementação de um neurônio E de uma rede Perceptor em Python, tá E tentar fazer isso até meio dia Esse é o desafio de hoje Tá A gente começa falando de listas, tá O Python, ele No Python a gente trabalha muito com listas, tá As listas são representadas por colchetes Tá Então eu posso ter uma lista, por exemplo, de frutas E colocar aqui Nomes de frutas Eu não quero pôr acento Estou pensando em nomes de frutas sem acento É Enfim, não me vem nome agora Mamão, melão, limão É Sei lá Gente Sei lá, lima, pronto Essa lista Tá No Python Deixa eu falar das listas do Python Ela pode ser iterada, tá É muito comum a gente fazer isso Por exemplo, uma interação desse tipo Tá Deixa eu já tentar executar Pra eu alocar a memória do Da minha máquina virtual aqui No Collab Tá, esse é um tipo de iteração Uma coisa importante entender É que essas listas Elas são Eu não preciso ter um tipo só de variável, tá A lista do Python Ela permite que eu coloque O inteiro aqui Bom, deixa o abacaxi lá Vou botar outro elemento Doze Eu posso ter aqui um ponto flutuante Eu posso até ter como elemento da lista Uma outra lista Uma lista onde a gente tem daí os alimentos Sei lá Arroz Lentilha Sei lá Tô pensando em comida já, né Isso aqui não é frutas daí, né Mas enfim, coisas Então Elas são A lista no Python De frente da linguagem C Por exemplo Onde eu preciso definir Porque em linguagem C Uma array Que seria uma coisa próxima de uma lista, né Ela 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 é indexada por ponteiros E o ponteiro precisa de um tipo de variável Né Tu tem que saber o tipo Da variável apontada Do objeto Se for orientação de objetos, né E aqui A gente tem Uma tipagem dinâmica O tipo das variáveis Pode mudar Na lista Cada elemento Pode ser um tipo diferente Tá E depois a gente vai ver Quando a gente começar a trabalhar Datasets Vai ser bem importante A gente entender bem Como fazer isso Como usar isso aqui Por exemplo, tá Só pra dar uma palinha pra vocês Não é assunto do tema de hoje Mas vamos falar Digamos que eu quero A letra T De lentilha Como é que eu mostro A letra T de lentilha Vou dar um print aqui Quem quiser me ajudar Aí pode abrir o microfone Se quiser Como é que eu posso imprimir A letra T de lentilha Aqui Eu quero achar o índice, né Ou seja Por exemplo, coisas Aí eu quero achar o índice Da letra T de lentilha Como é que eu faço Ninguém tem ideia Se quiser escrever Ao invés de falar Pode escrever também Tá Deixa eu ver aqui Pode escrever também Tô com o chat agora na tela Não tava olhando Agora que eu vi a bergamota ali Era uma boa ideia Do Juliana Como é que eu faço O que que eu coloco aqui Nesse primeiro Colchetes Eu quero indexar A letra T De lentilha Então O Bruno E o T Não sei se não deram sugestões Ali Vamos ver aqui Banana seria 0 Certo Então a lista A sublista Arroz lentilha Seria a sublista 1 Tá Então a ideia do Bruno Tá certa Só assim A gente começa a contar Do 0 no Python Então 0 1 1 é todo esse elemento aqui Que é o segundo elemento Da lista coisas Né Esse é o elemento 1 Olha aqui ó Elemento 0 Elemento 1 Tá Então aqui Eu coloco o elemento 1 Que é o segundo elemento Muito bem Rafael É por aí mesmo Aí dentro da sublista Arroz lentilha Que é Isso aqui já é a sublista Arroz lentilha Né A gente quer lentilha Que é o segundo elemento Ou seja O elemento 1 também E a letra T Daí eu tenho que chegar Na letra T 0 é L 1 é E N É É 2 E T É 3 1 3 Tá A gente imprimiu a letra T De lentilha Tá O Bruno também acertou ali Tá Então Esse tipo de raciocínio Vai ser importante ali Quando a gente começar a trabalhar Datasets Que é uma coisa que eu quero fazer Na próxima aula já Tá A gente vai ter Datasets que vão ser assim Eles são Empacotados Em listas e sublistas E a gente tem que Achar um valor Catar esses valores Nessas estruturas aí E montar Arrays De De Dados que a gente vai alimentar A rede neural Para treinar ela Tá E a gente vai fazer bastante isso Tá Então isso aí é uma coisa que É bom estar ligado Assim Como fazer Tá Bom É Deixa eu ver aqui Onde é que eu quero chegar Isso aqui Então é uma lista do Python Tá A gente usa muito assim Por exemplo For e In range 6 Por exemplo O que é esse range 6 É Deixa eu apagar isso aqui Esse range 6 Ele cria uma lista Dos elementos de 0 a 5 Tá Então É como se eu tivesse Uma lista de elementos De 0 a 5 Na verdade não é bem assim No Python 3 É uma lista dinâmica Ele só cria Ele só responde Só cria os elementos Na medida que eu consulto eles Tá Mas mais ou menos é isso Tá Por exemplo Se eu mandar imprimir Range 6 Ele vai Retornar Um objeto Do Python 3 Que é o range De 0 a 6 Tá Mas se eu Der um cast Para uma lista E a forma de dar cast No Python é isso Cast é quando a gente Transforma Um elemento De um tipo Para outro Então transformar Um range Numa lista Ele vai mostrar Uma lista dos elementos De 0 a 5 Tá Então isso é o range Também Ah e antes De eu mudar de assunto Tá Uma coisa que Deixa eu voltar lá Para aquela lista Deixa eu dar Ctrl Z aqui Se eu consigo ainda Ah É que eu apaguei A célula Banana Laranja Como é que é Bergamota Uva Tá Às vezes Também Eu vou querer saber O índice Dessa lista Eu quero saber Qual é o índice Que eu estou E um truque Que a gente pode fazer Se a gente Tivesse aqui Na lista Tuplas Tá No Python Tuplas A gente usa parênteses A tupla é basicamente Uma lista Onde os elementos A quantidade de elementos É fixa E a gente não pode mudar Eles Então por exemplo Eu podia ter uma tupla Do número 0 E banana Como primeiro elemento E uma tupla Do número 1 E laranja Como segundo elemento E uma tupla Do número 2 E bergamota Como terceiro elemento E uma tupla Do número 3 E uva Como quarto elemento Então cada elemento Da minha lista É uma tupla Certo Vamos lá Se eu quiser imprimir Laranja Só pra gente ver Se a gente entendeu Print frutas Deixa eu executar Isso aqui Pra ter na memória Print frutas Laranja 0 1 É a tupla 1 laranja E eu quero o segundo elemento Da tupla 1 Ele vai imprimir laranja Certo Se eu quiser imprimir Bergamota Se eu quiser imprimir Número 2 Que é o índice Da bergamota É 0 aqui 2, 0 Certo Então isso aqui É uma tupla Funciona como se fosse Uma lista A indexação É do mesmo jeito Tá Aí eu poderia No meu laço Eu posso fazer um laço Com a tupla Com toda a tupla Tá Então eu posso chamar De i e fruta Né E eu posso imprimir i e fruta E daí eu vou imprimir 0 banana 1 laranja 2 milimota E 3 uva Tá E pra fazer isso O python tem uma função Que ajuda A fazer isso de forma automática Que é a função Enumerate Tá Então o enumerate Vai pegar uma lista E vai transformar Numa tupla Onde o primeiro elemento É um número Né Que é o índice Daquele elemento na lista E o segundo elemento É o próprio Elemento da lista Que é enumerate Certo Então se eu fizer isso aqui Eu tenho Esse resultado Tá Então esse enumerate A gente vai usar Às vezes também Quando a gente quer saber Em que índice A gente tá Na nossa lista Tá Vamos seguir lá Então vamos falar Agora vamos começar A usar o numpy Tá Eu vou botar aqui Eu falei de Depois eu vou Voltar às vezes Pro python Convencional Pra falar de orientação Objetos Depois um pouco Mas Basicamente Eu preciso agora Falar do Eu falei de tudo isso Pra gente falar Dos arrays Do numpy Tá Eu vou Importar o numpy Como np Tá E O que acontece aqui É que eu posso Transformar Essa minha lista Num array Então np.array Lembra o cast Que eu falei Isso aqui é uma espécie De cast Eu tô criando Um objeto array Inicializando ele Com o valor De uma lista Do python Isso aqui vai ser Um array Não vai ser mais Uma lista Tá E tu pode usar Da mesma forma Tá Então isso aqui Deve funcionar Igual Funciona Como se fosse Uma lista A diferença É que o array Ele vai permitir Fazer coisas Que uma lista Do python Comum Não permite Por exemplo Se eu colocar Números Aqui Bom Uma desvantagem É que o array Só permite Um tipo de variável Então se eu Inicializei o array Com strings Todos os elementos Tem que ser strings Se eu inicializar O array Com inteiros Todos os elementos Tem que ser inteiros E assim por diante Tá Mas eu vou criar Aqui um array De frutas De frutas De Vamos chamar Aqui de A De array Né É Sei lá Botar uns números Aleatórios Aqui Nem tão aleatórios Eu repeti Eu repeti muito Doze Aqui Nessa Aleatoridade Sei lá Algo assim Eu vou chamar De B B vai ser uma lista Do python Tá Eu vou Sei lá Copiar os mesmos números Tá Vamos ver as diferenças Por exemplo Aliás Vamos fazer o seguinte É Deixa assim Tá Por exemplo Tá Se eu quiser Se eu não mandar imprimir nada Aqui No No ambiente do collab Se eu tenho resultado De uma De uma operação Que eu não mandar imprimir nada Mas tem um valor que retorna Na célula Ele vai mostrar na célula Aquele resultado Eu não preciso mandar print 1 mais 2 Tá Se eu dou print 1 mais 2 Ele vai dizer que é 3 Mas se eu só colocar 1 mais 2 O resultado Ele é colocado Como se fosse um print na célula Tá No python Em outras Em outros ambientes Isso aí não acontece Eu estou falando aqui É só para simplificar Para ele não ter que escrever print Toda vez Então por exemplo Se eu fizer Uma lista B Vezes 2 O que acontece O que é B Vezes 2 Alguém sabe Uma lista do python B é uma lista do python Não é um array É Ele vai duplicar a lista Ele concatena a lista Exatamente Tá Então Eu tenho que falar Que na gravação Não aparece O O chat Então Bom dia Abner Ah Desculpa Eu estou lá Eu rolei o chat Lá para cima A gente dando bom dia Desculpa O Julio tem razão A gente duplica os elementos Da lista Então por exemplo aqui Eu vou concatenar a lista Com ela mesma Ela se repete Na sequência Tá vendo Tá É uma coisa muito usada Às vezes tu quer Fazer um espaçamento Sei lá Isso aqui Vai gerar Uma repetição Desse caractere Por exemplo Né É assim que se comporta Uma lista Do python Tá Então B Vezes 3 Repete A lista 3 vezes Tá Aqui já colocou Na vertical Até A Array Já se comporta Como se fosse Uma espécie de vetor Tá Se eu fizer A vezes 2 Eu vou ter cada elemento Multiplicado por 2 Ele faz uma multiplicação Elemento a elemento Ok Se a gente E aqui a gente pode também Sei lá Dividir por 2 E assim por diante Tá Esses elementos Por padrão São ponto flutuante Tá Todos Mesmo que eu tenha Inicializado com inteiros Aqui Ele Ele cria Um array de ponto flutuante Por padrão Tá Se E se eu multiplicar A Vezes A O que que acontece Qual seria o resultado Da multiplicação De A Vezes A Não é trivial Tá Se eu multiplicar A vezes A Isso aqui não é uma Multiplicação Vetorial Tá Isso aqui não é uma Multiplicação Vetorial Isso aqui vai fazer Com que cada elemento Multiplica Um elemento Na mesma posição Tá Então a gente vai ter 1 vezes 1 13 13 Vezes 13 14 Vezes 14 Ou seja É como se eu tivesse Cada elemento Elevado a segunda potência Isso Tá Tá certo Abner Tá Então Então cuidado A gente tem que ter Um certo Um certo Cuidado Tá Mas assim Isso é Como funciona um array Por isso que a gente vai usar arrays Tanto Porque vai facilitar Que a gente não tem Que A gente não tem que criar laços Né Assim Se vocês querem Que um programa em python Não execute Num tempo Razoável Que ele não seja muito lento A gente tem que A todo custo Tentar Reduzir o número de laços Tá Quanto menos laços A gente tiver Melhor É claro que Isso aqui envolve um laço Tu fazer essa multiplicação Aqui envolve um laço Mas é um laço Esse laço Esse laço Tá dentro de uma função Pré compilada No módulo Do numpy Que executa essa multiplicação Então é uma função Que ela tá otimizada Em código de máquina Ela não é uma função Escrita em python Tá O que faz com que Ele execute muito rápido Esse laço Então se vocês usarem Essas operações Matriciais Além de deixar O código mais limpo Mais enxuto Mais curto E da gente Usar conceitos De álgebra linear Pra entender Como funciona Fica uma coisa Mais fácil de ler Ele também executa Muito mais rápido Tá Então isso aí É importante entender Tá Deixa eu seguir aqui Os arrays No python Também podem ter Mais de uma dimensão Lembram que eu falei E a gente poderia fazer Se a gente tivesse uma lista Eu quero criar uma Uma lista do python Que representa uma matriz Tá Uma matriz É basicamente Uma lista de duas dimensões Eu posso ter Uma lista de listas Onde a primeira lista Tem os elementos Um, dois E a segunda lista Os elementos Três, quatro Então aqui Essa lista de fora É uma lista Que tem dois elementos Onde cada elemento É por sua vez Uma lista também Né E daí a gente indexa Daquela forma Que a gente já viu antes Né Se eu quero O elemento Eu vou pôr aqui Um número diferente Pra não ser igual O índice Né Senão vai confundir Todo mundo Tá Dez, vinte, trinta, quarenta Então se eu quero Então se eu quero imprimir O valor de O valor trinta Tá Eu pego o valor M Posição A segunda lista Né O valor trinta Tá aqui Certo Então a segunda É zero Um E eu pego O primeiro elemento Que é zero Ah, esse aqui é o valor trinta Né Se a gente tiver um array Do numpy A gente faz a mesma coisa Agora eu vou transformar M num array De duas dimensões Só que agora Daí eu não preciso mais Separar assim Eu posso Indexar Com vírgulas Os índices Tá E da mesma forma Eu vou achar ali O elemento De valor trinta Tá Então esse Esse aqui é uma matriz Numpy Tá E nós poderíamos ter Mais dimensões Tá Essa aqui é duas dimensões Eu poderia ter Uma terceira dimensão É um cubo Daí, né Sei lá Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Fecha aqui Fecha ali Faltou fechar mais um Opa Aqui Por exemplo Esse array Que é um cubo Se eu quero Ahm Achar o valor Sessenta Quero achar o valor Sessenta Né Então O array Mais de fora É esse aqui Tá vendo que o collab Ele Ele põe um retângulo Pra mostrar pra mim Onde é que fechou Aquele colchetes Né Daí então Eu tenho o primeiro elemento É esse aqui O que é que tá errado O que é que tá errado aqui Vou abrir um a mais Não é Não Tá certo Esse fecha aqui Esse aqui Fecha aqui Esse aqui Fecha lá Esse abre aqui Tá Tá tudo certo Então Essa lista Mais de fora O primeiro elemento É esse aqui Tá E daí o segundo elemento É esse aqui Ou seja Esse é o primeiro elemento E esse é o segundo E daí depois Dentro Se eu quero sessenta Por exemplo Então é o segundo elemento Ou seja É Um Já tá aqui um Né Aí Dentro desse segundo elemento O primeiro é esse aqui Então Zero E daí dentro desse 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 primeiro elemento Do segundo elemento Eu vou ter O segundo elemento Também Aqui é um Tá E aqui eu tenho O valor sessenta É como se fosse um cubo Né Eu tenho Eu não tenho só largura E altura Eu tenho também profundidade Tá E vocês podem adicionar Mais uma dimensão Se quiser também Tá Então Pode ter quantas dimensões Quiser Tá Se a gente quiser saber Quantas dimensões Tem o meu array Eu tenho a propriedade Shape Tá E shape vai me dizer Então Que eu tenho Aqui Um cubo Né Dois por dois Por dois Certo Esse shape Vai dizer Às vezes eu quero fazer um laço Ou algo assim Se bem que eu quero evitar laços Que eu já falei Mas às vezes Precisa Né Ter um laço Aí a gente Pode usar a propriedade Shape Para saber Quantas dimensões Eu tenho em cada direção Né O tamanho do shape Diz quantas dimensões Que eu tenho três dimensões Né Eu tenho três elementos Então eu tenho três dimensões Então por exemplo Len Len de shape É quantas dimensões eu tenho Né Eu tenho três E daí Cada valor De cada dimensão É o tamanho De quantos elementos Eu tenho em cada dimensão Tá Então digamos aqui Largura Dois Altura Dois Profundidade Dois Tá Assim Claro que Criar arrays Dessa forma É útil Quando a gente tiver Um valor Para colocar ali Mas muitas vezes A gente vai querer Criar arrays Também aleatórios Tá Para isso A gente usa O submódulo Random Dentro do numpy E dentro Do submódulo random Eu tenho a função Random Tá Então cuidado O primeiro é o submódulo E o segundo aqui É a função Não é a mesma coisa Os dois Tá Essa função Random Tá Ela Ela está dentro Do submódulo random Essa função Ela recebe como parâmetro O shape Esse shape aqui Por exemplo Se eu pegar esse shape aqui E colocar aqui dentro Notem que o parâmetro Da função random É um parâmetro só Que é uma dupla Que tem assim Vários números Tá Inteiros Então por exemplo Aqui Eu estou passando Só um argumento Para a função É um argumento Onde cada Elemento Desse argumento É uma dupla Onde cada elemento É a dimensão Naquela É o número de elementos Naquela dimensão Tá Não é a mesma coisa Que fazer Isso aqui Olha gente Isso aqui Seria chamar a função Com três argumentos Separados Por que isso? Porque a gente Quer na verdade Um argumento Que é Que são Os comprimentos Daquela Array Que eu vou criar Em todas as dimensões Isso aqui Isso aqui Isso aqui vai gerar Um array De três dimensões Onde cada elemento É um número aleatório Entre zero e um Pseudo aleatório Gerado por computador Ok? E aqui eu posso imprimir M depois Então por exemplo Eu vou rodar isso aqui Rodar isso aqui E assim eu tenho O meu resultado Tá Tá aqui É o meu cubo De dois por dois por dois É um cubo De dois por dois por dois Onde eu tenho Cada elemento Um valor entre Zero e um Tá Pra gente Pra a gente Não ficar trabalhando Com elementos Com Com Tensores A gente usa muito A palavra tensor O nome tensorflow Também dessa biblioteca Do Google Que a gente vai usar Bastante agora Daqui umas semanas Vem Do conceito De tensor E o tensor É basicamente Uma espécie De matriz N-dimensional Então a gente chama De vetor Quando tem uma dimensão De matriz Quando tem duas dimensões E quando tem mais Que duas dimensões A gente começa a chamar De tensor Tá Mas é a mesma ideia Tá Ao invés de trabalhar Com esse tensor De três dimensões Pra gente visualizar melhor Eu vou colocar aqui Só duas dimensões E daí eu vou colocar aqui Sei lá Quatro linhas Por exemplo Tá Então aqui Tá vendo Olha Fica bem fácil de ver Abriu aqui E fechou aqui Né Então cada elemento Dessa array É Uma subarray De dois elementos Tá E cada vez Que eu executar Esse código aqui Ele vai vir com valores Diferentes São aleatórios Muitas vezes Quando a gente estiver Programando redes horárias A gente vai ter que Inicializar os pesos De forma Aleatória E a gente vai ter que Também dimensionar Essa Essa A magnitude Dos pesos Tá Pessoal Esse Até aqui tudo bem Estão acompanhando Posso seguir Tá Vamos lá Olha só Esse M Tá Digamos que eu quero Que os valores de M Sejam Que M Tenha valores Entre Menos 5 E mais 5 Certo Eu quero todos os valores de M Entre menos 5 E mais 5 Eu sei que M Tem valores entre 0 e 1 Como eu posso fazer M ter valores entre Menos 5 E mais 5 Vamos Por partes Tá Primeiro Eu vou dividir a pergunta O span De menos 5 A mais 5 É 10 Concordam? Então eu tenho Eu tenho valores Deixa eu pegar aqui Eu posso usar o tablet Também Que tá aqui Dando sopa Só um pouquinho Ah Só um pouco Que eu tenho que abrir ele Só um pouquinho Que eu tenho que fazer Um ajuste técnico Aqui Tá Então Olha só Eu tenho Eu tenho valores Eu quero os meus valores Vamos colocar aqui Só uma espécie de uma reta E eu tenho Por aqui o 0 Ficou horrível isso aqui Deixa eu tentar fazer uma coisa mais simétrica Aqui tá o 0 Algo assim Opa Mudei pra borracha Sem querer Aqui um Dois Três Quatro Cinco Menos um Menos dois Menos Três Menos quatro Menos cinco Tá Por enquanto Por enquanto Eu gerei valores Aqui nessa faixa Entre 0 e 1 Certo Eu quero Distribuir esses valores Na faixa Entre menos cinco E mais cinco O que eu tenho que fazer com eles Tá Eu preciso A ideia é que eu preciso primeiro Tentar Expandir eles Pra que eles tenham Essa mesma Essa mesma magnitude Certo Ou seja Essa distância De menos cinco Mais cinco Que é dez Isso aqui é dez Né E aqui De zero a um Eu tenho um Então um tem que virar dez Esse um aqui Certo Eu tenho que transformar Em dez Tá Primeiro assim Aumentando A dimensão Desses meus valores Certo Ou seja O que eu faço Lá no meu código Eu multiplico Por dez Então eu vou ter valores De zero a um Viram valores De zero a dez Concordo E daí Depois disso Só que se eu só aumento Assim Eu faço essa multiplicação O que eu tô fazendo Na realidade Se eu só fizer Essa multiplicação O que eu tô fazendo Na realidade É pegar Pegar isso aqui Deixa eu ver Se eu pego outra cor Eu tô pegando Isso aqui E tô Eu tô pegando Essa ponta aqui Arrastando pra lá Eu tô aumentando Eu tô aumentando Isso aqui Pra lá Né Eu tô aumentando Nessa direção Só Porque eu tô multiplicando Pra dez Então eu preciso pegar Daí vai ficar Uma coisa de zero a dez Né Eu nem tenho espaço Aqui pra mostrar isso Vou tentar apagar Aqui um pouco Então digamos que eu tenho Eu vou ter agora Então os valores Né De zero a dez Porque eu multipliquei Por dez Né Vai lá Vai lá Adiante Esse colchete Aí eu preciso Esse A média Disso aqui Subtrair Cinco Entende Essa média Que tá Eu desenhei mal Aqui Ela vai tá em cinco Tipo o meio Dessa minha chave Aqui digamos Vai tá aqui no cinco Né Porque vai de zero a dez Isso aqui Essa metade Aqui eu tenho que arrastar Aqui pra meio Tem que subtrair cinco Menos Cinco Certo Então Aqui no meu código Eu subtraio cinco M Vezes dez Menos cinco Aí todos os valores Vão tá Entre zero e dez Tá Eu posso executar Isso aqui de novo Desculpa Entre menos cinco E mais cinco Entre menos cinco E mais cinco Tá Quatro Três Menos três Zero Menos quatro Zero Três Menos três Vocês conseguem entender isso? Então Isso aqui é um processo De normalização Que a gente fez aqui Tá A gente Tentou Não é bem normalização É um processo De padronização Dos dados Eu tô tentando Padronizar eles Numa faixa De valores Tá Isso aí também A gente vai fazer bastante Pra Programar Nossas redes Norais Tá Deixa eu ver Cadê Cadê o chat Vocês entenderam Isso aí? Ah Por que Deslocar o meio O Bruno falou Porque cara Se eu deixar Se eu só multiplicar Por dez Ele vai de zero a dez Qualquer número de zero Desculpa De zero a um Olha só Bruno Se eu Se eu tenho um número De zero a um Deixa eu mostrar aqui Como é que ele era antes Aqui tá m E aqui tá m Vezes dez Então o zero Vírgula noventa e seis Vira Vira nove Vígula seis O zero Vírgula dezesseis Vira um Vírgula seis E assim por diante Se eu multiplicar Por dez Só Eu nunca vou ter Um valor negativo Eu tô só Multiplicando O span Dele A distância Entre o maior E o menor Eu tô aumentando Mas eu preciso que Aqui onde a média Se eu tenho valores Entre zero e um A média deles Que é zero cinco Né Se eu pego valores Aleatórios Entre zero e um A média deles É zero cinco Certo Aproxima zero cinco Se eu somar Isso aqui Eu tenho em torno De zero cinco Né É poucos números Tá Não sei se vai dar certo Talvez dê um número Bem diferente Mas vamos ver Ó Deu Deu Aqui deu quatro Eu tenho que somar E dividir pelo número De quantidade de elementos Né Quatro Dois Oito Né Porque é Quatro Linhas e duas colunas Eu tenho oito elementos Né Zero cinco Tá vendo Mais ou menos zero cinco Tá Então A média dos Se eu tenho uma distribuição Uniforme Entre zero e um A média vai dar zero cinco Então Pra eu ter Entre menos cinco E mais cinco Com média zero Eu tenho que subtrair Aquele meio Um outro jeito Era subtrair zero cinco Antes Tá Vocês podem também Fazer isso Que dá na mesma Tu põe ele no meio Primeiro e depois Multiplica Tá Isso aqui dá na mesma Também Enfim Deixa eu rodar Pra aqui Beleza Tá Ok Sobre a indexação Dos elementos Eu já falei Outra coisa Que eu quero falar É sobre Sub Submatrizes Tá A gente pode Daí então Criar Matrizes maiores Agora que a gente Tem essa Entendeu como é que funciona Vamos criar uma maior Aqui Eu vou apagar Isso aqui Vamos rodar Tá Criei uma matriz Grande agora Com Vários elementos Eu posso Endereçar Sub Submatrizes Dentro dessa matriz Por exemplo E blocos Vamos chamar de blocos Porque não é necessariamente Uma submatriz Pode ser um tensor Pode ser qualquer coisa Por exemplo Se eu quero Esses três elementos Aqui Esses três elementos Aqui Tá Esses três elementos Aqui São Linha 0 1 2 Né Coluna 1 Então Linha 0 1 2 Coluna 1 Certo Essa linha Da linha 2 Eu fico na linha 2 Quer dizer Da linha 2 Eu sigo na linha 2 Então eu vou Eu vou deixar essa linha 2 Mas eu vou da coluna 1 Até 1 2 3 No Python A gente sempre Quando especifica Uma Uma Um intervalo A gente No valor final do intervalo A gente soma 1 Tá Então é 0 0 Eu quero esse range aqui 1 2 3 Eu vou pôr 4 Então porque é mais 1 Tá Então eu ponho 2.4 Esse 1 2.4 Quer dizer que eu vou pegar O intervalo dos índices De coluna 1 2 E 3 E daí No 4 Eu já parei Né Isso aqui É um pedaço Da minha Da minha matriz Tá Deixa eu Só fazer isso Uma célula mais abaixo Pra gente Poder ver a matriz Original Também Tá Então Isso aqui Por exemplo É só esses elementos Aqui Deixa eu ver se eu não Como é que tá a tela Se vocês estão enxergando Tá Tá beleza Mas eu posso fazer mais que isso Eu posso atribuir valores Tá Eu posso dizer que esses elementos Por exemplo São Os números 1 2 2 3 Tá E ele aceita Ele não deu nenhum erro Né Se eu quiser pegar uma Esses dois pontos Eles indicam um intervalo Tá Se eu omitir um lado Ele pega desde o início Tá Por exemplo Eu quero Do início Dessa coluna Da primeira coluna Até a coluna 3 Nesse caso Né Desculpa É 0 1 2 3 Até aqui Né Porque eu botei 4 ali Então eu tô pegando o intervalo Da coluna Inicial Até a 3 Eu não preciso colocar 0 aqui Eu deixo só dois pontos Tá vendo Eu posso colocar 0 Eu não preciso Mas eu posso Tá Ou se eu quero ir até Por exemplo O antepenúltimo Aqui é até o penúltimo Até o antepenúltimo Na verdade Ele vai parar um antes Né Então aqui Último Antepenúltimo Né Então ele vai fazer Só esses três elementos Aqui Né Então É isso aqui Tá Desculpa Esse M já não tá atualizado Né Deixa eu atualizar ele Pra vocês verem O que ele tá mostrando Aqui Por que ele tá mostrando Esse 1, 2 É porque a gente já mudou O valor, né Cuidado As vezes a gente roda Uma célula No No colab A gente pode rodar Uma célula Daí volta na célula Anterior E ele tá mostrando Um valor antigo Né A gente tem que rodar De novo Pra atualizar Tá Mesma coisa Pra valor final Eu posso começar Do terceiro elemento 0, 2 2 é o terceiro Né Da terceira coluna Até o final Tá Então Tem dois pontos Não tem nada depois Se eu quero a coluna Se eu quero todas as colunas Eu quero uma linha inteira Eu faço isso aqui Daí Eu só deixo dois pontos Ok Isso aí especifica um intervalo De uma linha inteira Tá Até nem sei Uma coisa que eu não testei Mas de repente dá Pra fazer intervalo Com o passo Eu não lembro agora Vamos ver aqui Se eu dou um passo Dois Ele vai pegar de dois em dois Aham Ah não Não, não, não Não era bem o que eu queria É assim o passo Isso Olha ele pegou Esse Pulou esse Pegou esse Pulou esse Pegou esse Então se vocês tem Três elementos Aqui é o inicial O final E o passo Essa é a ideia Tá Se vocês omitirem o passo É inicial e final E esse final Se for negativo Ele conta de trás pra frente Menos um sendo O último E menos dois O penúltimo E assim por diante Mesmo vale Para as linhas Se eu quiser pegar Uma coluna inteira Então da linha inicial Até a linha final Eu quero a segunda coluna Tá Ele mostra aqui A segunda coluna Tá Cuidado Esse Ele mostra Como se fosse Um Um array De uma dimensão Ele não está mostrando Como um array coluna Aquela informação De que Isso aqui Era um vetor coluna Um vetor linha É perdida no Python Tá Num py Ele não vai Necessariamente manter A informação De que Isso é um vetor linha Ou vetor coluna Então Depois mais tarde Quando a gente fizer Multiplicação Álgebra linear Multiplicação vetorial A gente tem que ter Muito cuidado Porque Nas nossas contas A gente pode estar Cometendo um erro grave Onde a gente está Multiplicando uma coisa Que não devia E ele aceitar Porque Se a multiplicação Exige Que aquele vetor Seja um vetor coluna Ele vai se comportar Como um vetor coluna Se a multiplicação Exige que ele seja Um vetor linha Ele vai se comportar Como um vetor linha O Python ele procura Admitir Ele pressupõe Que a dimensão Se a linha Ou coluna Daquele vetor É de acordo Com a necessidade Da multiplicação Enfim Da operação Matricial Que você está fazendo Tá Então Essa informação Aqui não Não existe Tá Se eu quero saber O shape Disso aqui Ele não tem Olha Ele não tem Uma segunda dimensão Ele só tem Uma dimensão É uma Tupla De um elemento Tá Ele perdeu Outra dimensão Quer dizer que ele não Ele não é Um vetor Nem um vetor linha Nem um vetor coluna Na verdade ele é só Um vetor de uma dimensão Ou seja Se eu quiser copiar Olha só Que louco Se eu quiser copiar Uma linha Para uma coluna Digamos que eu quero Que essa Essa linha Aqui Seja colocada Na segunda coluna Tá Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco elementos Aqui Então eu quero Que os primeiros Um Dois Três Quatro Cinco elementos Até aqui Nessa Nessa coluna Sejam Essa linha O que que eu faço Então essa linha É a segunda linha Que a gente já viu Né Tá aqui Vamos Vamos rodar ela Essa linha Certo É Desculpa O que que eu fiz errado Não Isso aqui é a coluna Desculpa Essa linha Essa linha Aqui Eu quero copiar Esses elementos Agora Para essa Segunda coluna Aqui Mas eu só quero Os primeiros Né Zero Um Dois Três Quatro Cinco elementos Como é que eu Defino O intervalo Que representa Esses Zero Um Dois Três Zero Um Dois Três Desculpa Um Dois Três Quatro Cinco elementos Como é que eu represento Esses cinco elementos Dessa Segunda coluna Aqui Da primeira linha Até a quinta linha Da Segunda coluna Como é que eu faço Escrevam aí Eu quero Definir O intervalo Que representa Os cinco elementos Da segunda coluna Da linha Linha um Da linha De índice Zero Até a quinta linha Que é a linha De índice Quatro Como é que eu faço Isso Que número Eu coloco aqui Essa pergunta Olha Como indexar Os cinco primeiros Elementos Da Segunda coluna De M Eu quero aqui Um intervalo Como é que a gente faz O Bruno Sugeriu lá Um Tu colocou Uma vírgula Vírgula Dois Ponto Cinco Desculpa Tá certo É isso aí Desculpa Não Aqui tu pegou Bruno A A segunda linha Tá A gente quer A segunda coluna Tá Então tu vai Correr as linhas De zero a quatro Na segunda coluna Tá Mas a tua ideia Não tá Errado Isso Tá Isso aqui E eu quero Daí Que esses valores Sejam Agora eu vou atribuir Quer dizer Isso aqui é como se eu estivesse Fazendo nessa direção Certo Da direita pra esquerda Eu quero que esses valores Sejam Os valores Dessa Dessa linha Como é que é essa linha M Linha Zero Um dois Né E todas as colunas Tá Se eu executar Isso aqui Ele não deu erro nenhum Eu atribuí Uma linha Pra uma coluna Tá vendo Eu peguei uma linha E copiei pra dentro De uma coluna E o que que vai acontecer Olha ali Agora Esse elemento É igual a esse O que que deu errado Ah é porque eu copiei por cima Né Então Aqui eu tinha o um Ele virou Ele virou o dois Agora né Porque eu copiei daqui Pra cá E eu fiz uma Uma bobagem ali Não vai ficar simétrico Mas lembra que eu tinha um aqui E daí o um Agora que tava aqui Foi copiado pra lá Né E daí O dois daqui Veio pra cá E o três daqui Veio pra cá E o quatro daqui Veio pra cá Tá Não tá errado É isso aí mesmo Tá Mas agora eu me lembrei De falar de outro tema Também bem importante Em Python Tá Quem não tá familiar Com Python Eu tenho que falar Uma coisa que é bem importante Também Vamos Voltar a vaca fria Lá da lista Deixa eu Desculpa eu ir Voltar Mas eu lembrei agora De uma coisa importante Sobre listas Tá Vamos pras frutas De novo Eu vou fazer assim Frutas 1 Eu vou fazer assim Frutas 2 Vai ser Isso aqui é uma lista do Python Tá Frutas 1 Sei lá Até Os dois primeiros elementos De frutas 1 Tá E eu vou pedir pra Imprimir isso aqui Frutas 1 Desculpa Frutas 1 Tá aqui Frutas 2 Tá aqui Tá Digamos que eu mudei uma fruta É Sei lá Eu vou botar A frutas 2 Na posição Na 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 segunda posição Ao invés de banana No lugar da banana A frutas 2 É banana aqui Tá vendo Deixa eu fazer isso Na próxima Linha de código Eu vou dizer assim Frutas 2 Desculpa Frutas 1 0 É abacaxi 1 é banana Eu vou dizer que é Jabuticaba Por exemplo Tá Executa essa linha de código Olha o que acontece com frutas Desculpa Frutas 2 Isso aqui era frutas 2 Eu mudei frutas 2 Tá vendo Eu tinha Frutas 2 Eu tinha aqui Eu disse Eu criei aqui Frutas 1 Abacaxi Banana Bergamota E uva Né E eu peguei frutas 2 É um pedaço de frutas 1 É esses elementos 0 1 2 Até Porque 3 É um a mais A gente para um antes Ou seja Frutas 1 É abacaxi Banana Bergamota E uva Né Tá aqui E frutas 2 É abacaxi Banana E bergamota Tá E eu mudei o segundo elemento De frutas 2 Certo Frutas 2 Virou abacaxi Japuticaba E bergamota O que que acontece com frutas 1 Nada Eu Quando peguei um pedaço Ele não fez o que eu imaginei que ele ia fazer Porque ele fez uma cópia aqui Aqui ele fez uma cópia Porque eu peguei um pedaço Dessa lista Agora se eu não estiver pegando um pedaço Se eu pegar ela inteira Tá Aqui daí eu tenho frutas 1 E eu tenho frutas 2 Iguais Certo Se eu mudar Um elemento de frutas 2 Tá Tá aqui frutas 2 Agora eu botei japuticaba No lugar de banana E eu imprimi frutas 1 Ele mudou Frutas 1 também Tá Então isso aí é super confuso Tá Até eu fui pego de surpresa agora Quando tu pega uma sublista Ele faz uma cópia Quando tu pega a lista inteira Ele tá usando um ponteiro Ou seja Quando tu modificar Frutas 2 Tu tá também modificando frutas 1 Tá Isso aqui vocês tem que ter muito cuidado Muito cuidado mesmo É muito fácil tu fazer algo assim Tu acha que fez uma cópia De um array Desculpa De uma lista E daí tu muda um valor Da outra lista Que era a cópia E a original muda junto Tá É perigoso Tá Pra arrays Eu não sei agora Eu acho que não Ou será Então vamos fazer aqui Vamos chamar de A1 A2 A1 Tá Aí eu vou criar Eu vou dizer A2 Na posição Sei lá 1 1 É igual a Menos 1 Ele vai se destacar Ele vai se destacar Bastante Porque todos os valores Aleatórios São entre 0 e 1 Então o único Menos 1 Que vai ter É o que eu mudei Aí eu quero imprimir A1 Olha ali Olha Eu mudei A2 Mas Ele alterou A1 Tá Tenha cuidado com isso Tá Como é que a gente faz Pra evitar isso aí A gente faz o seguinte Diz assim .copy Ele cria uma cópia E daí ele atribui O valor da cópia Pra A2 Aí não vai ter Esse problema Tá Ele não mudou A1 Ele só mudou A2 Tá vendo A2 Naquela posição Agora é Menos 1 Tá Então isso aqui É um método É que o array Vai ser um objeto Do python Isso aqui é um método Pra tu Gerar uma cópia Daquele array E daí tu atribui Aquela cópia Pra aquela variável Ah deixa eu seguir aqui Falei de indexação Assim Enfim Deixa eu ver se eu preciso Falar disso também Tá Parecido com random A gente vai ter outras funções Tá NP Ones Às vezes a gente vai Vai ser muito útil Pra essas normalizações Se a gente quer somar Subtrair valores E tal Por exemplo Propósito Três linhas Duas colunas De Número 1 Né Deixa eu apagar Essas células Aqui Desculpa É ones Não é ones É ones Tá Então é tudo Número 1 É uma matriz De número 1 Né Tudo número 1 Se eu quiser Zeros Tem a função Zeros Aí é uma matriz De zeros Naquelas Naquele shape Naquelas dimensões Né Tem o run Int Tá Eu posso Gerar inteiros Aqui Entre Sei lá 10 E 20 Ele vai Criar Ele vai Sortear o inteiro Nessa faixa Entre 10 E 20 Por exemplo No caso Aqui deu 18 Aqui deu 11 Cada vez que eu rodar Ele vai dar um valor Diferente Na verdade Entre 10 E 19 Né Lembra que o Python Os intervalos Não incluem O último número Tá Então o maior número Possível vai ser 19 Daí E o menor Possível Vai ser 10 Se eu quero Escolher Também Vamos lá Nas frutas Eu podia ter gravado Isso aqui Né Toda vez Estou escrevendo Se eu quero Escolher um elemento Aleatório Dessa lista Eu posso Usar Np.random.choice Frutas Ele vai escolher Uma fruta Aleatoriamente Cada vez que eu escolho Que eu rodo Ele escolhe Uma fruta Diferente Tá E o random Ele vai ser Uma função Que a gente usa Bastante Daí Pra gerar Essas Esses elementos Aleatórios Estocásticos Estocásticos Que vão ser Úteis Para Nossa Computação Das redes Norais E também Outras coisas Tipo A precisagem Por reforço A gente tem que escolher Uma ação Aleatória E daí Tu usa Esse tipo De função Eixos O conceito De eixos Vai ser importante Então por exemplo Vou criar uma matriz De novo Sei lá Quatro linhas Cinco colunas Então aqui Tá uma matriz De quatro linhas Cinco colunas Se eu quiser A soma Dos elementos Eu posso Usar NP.sum Aí tem a soma De todos os elementos Tá É São Quatro vezes cinco Vinte elementos Entre zero e um Então na média A gente tem uma soma Que dá dez Certo Porque todos os elementos São entre zero e um Então na média Cada elemento É zero cinco Né E daí Se eu somar Vinte elementos Que em média São zero cinco Cada um O total Dá dez Né Faz sentido Se eu quiser Agora só somar Nas linhas Eu posso botar assim Axis Igual a zero Como segundo Argumento Argumento opcional Aqui da soma Tá E ele vai somar Só as linhas Tá Então tem uma Duas Três Desculpa Ele fez Ele somou Nas colunas Tá É Ele somou Eu pego Eu olho Eu olho Cada coluna Eu tô somando Eu percorro Primeiro A primeira dimensão Que são As linhas E eu somo Dentro de cada linha Então eu vou ter A soma das colunas Tá Se eu botar um aqui Eu vou ter a soma Das linhas Daí Tá Então as vezes Eu vou querer somar Nessa direção E as vezes Eu vou querer somar Nessa direção Aqui Não é só a soma Que vai ter Isso de tu escolher o eixo Tem outras Outras funções Por exemplo Se eu quero Enfim A norma O comprimento do vetor Por exemplo Eu posso Calcular a norma Dos vetores Nesse caso Dos vetores Linha Né De cada De cada Cada linha Da matriz Como se cada linha Fosse um vetor Eu tô calculando O comprimento Daquele vetor O módulo Daquele vetor Né Pra cada linha E daí tá aqui O resultado Tá Então a gente vai ter Várias funções Bem úteis No Python Ele vira Quase como Um MATLAB Assim né É uma coisa assim Bem útil Tá Aí entra Claro A multiplicação Vetorial Tá Por exemplo Se eu tenho Se M É uma matriz 4 por 5 Né Aqui Vamos fazer É o seguinte Vamos começar Com vetores Vou apagar Isso aqui V1 É um vetor 1, 2, 3, 4 E o v2 É o vetor É um numpy array Mas eu chamo de vetor Porque a gente vai estar Falando em matemática Né Depende de fazer negativo Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 E daí a gente Se a gente fizer A gente já viu Que se a gente faz V1 V2 Só multiplica Multiplica Elemento A elemento Tá A multiplicação matricial Vai ser o dot Tá Então eu posso fazer V1 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 V2 É um dos jeitos Tá É possível Mas assim Uma notação Que eu prefiro É chamar NP dot Que é uma função Do numpy Também Né E V1 V2 Tá Eu acho que fica mais legível Dessa forma Tá O resultado é o mesmo O que ele faz É fazer A multiplicação Do vetor Linha Com vetor coluna Né Então É um vetor linha Com vetor coluna Quem é mais? Esse aqui é a mesma coisa Que o inner Né Acho que eu falei Que é o produto interno Se tu quiser fazer O vetor coluna Com vetor linha Né Aí é alter Daí ele vai gerar Uma matriz Onde cada elemento E a multiplicação Ali Né Deixa eu ver O que mais faltou Tá Então isso aí É uma revisão básica Aí Das operações Eu tenho uma aula Que eu coloquei Online Ela servia Para vocês Darem já uma pensada Nisso Lá no início Né Que eu já falava Disso Tá Mas é Enfim A gente precisava Falar um pouco Dessa Fazer essa revisão Aí Pra gente programar O neurônio Tá Na aula passada A gente fez o neurônio A gente tá ficando Com pouco tempo Deixa eu acelerar Um pouco A gente fez O neurônio Usando o SimBrain Certo A gente fez as portas Lógicas Usando o SimBrain Tá Aqui no Python A gente também Pode fazer isso Tá A gente pode Pra gente não falar Em orientação Objetos Agora De repente A gente podia Tentar fazer isso Numa função Tá De repente Vamos começar Tentando fazer Uma função Depois a gente vai Pra orientação Objetos Então pra criar Uma função Def Def Por exemplo Soma É assim que a gente faz Uma função No Python Tá Aí a gente chama A função Passamos os Os valores Que a gente quer Como argumento E ele Calcula o resultado Tá Se a gente quer Criar um neurônio Que tem duas entradas E ele funcione Como uma porta Lógica Mas usando Uma função De ativação Tá Vamos criar Uma função Sigmoide Aqui Como é que É a função De um sigmoide Me ajudem Aí Como é que era Se vocês não Lembram Gente Assim Olha Sigmoide Wikipédia Olha aqui Olha Isso aqui É a função Sigmoide Vocês não veem Meu cursor Eu acho 1 sobre 1 Mais E na Menos x 1 sobre 1 Mais E na Menos x Tá Então é 1 Dividido Por 1 Mais A exponencial De menos x Certo Essa Essa é a função Sigmoide Tá Na verdade Na aula Passada A gente não Tava usando Sigmoide Deixa eu fazer Sem a sigmoide Como é que era A função Da aula Passada Era uma Vamos chamar De linear Era uma função Que 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 Saturava Em 0 Para fazer O neurônio Não Para fazer Pessoal A gente estava usando Lembra No Simbrain A gente estava usando Uma função linear Onde Onde a gente tinha Assim Se x Menor que 0 A gente dava 0 Aí se x Maior que 1 Era 1 Se não Era x Era função Assim Certo É isso que a gente fez No simbrain Eu estou maluco Ou não Eu acho que era isso Né Vocês lembram No simbrain Para fazer a porta lógica A gente usava A função A função linear Deixa eu vir aqui Olha só Basicamente Era uma função Onde a gente tinha 0 Aí Vinha linear E daí Aqui 1 Tá 1 0 1 Que a gente usou Para fazer a porta lógica And Or Etc Tá Que a gente A gente fazia Ajustava Ali no simbrain Bom Não vem ao caso Vamos voltar lá Eu vou Eu vou usar essa função Mas a gente pode fazer também Com a sigmod Só um pouco mais complicado Que a sigmod Ela 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 é uma assíntota Né Então Não dá um valor De 1 Exato Por exemplo Tá Então vamos usar Um neurônio Que tem essa função linear Aqui Tá Deixa eu voltar lá Para a tela Com essa função linear Se eu quero fazer um neurônio Da porta end Como é que era o neurônio Da porta end Vocês lembram? Deixa eu ver se eu abro o simbrem E mostro aqui na tela Só um pouco Tenham paciência comigo Só um pouquinho Estou procurando Como mostrar para vocês A tela do simbrem Por que que não aparece aqui Achei E aí Tchau Então, tá aqui, né? Na verdade, essa tela tá meio pequena demais, vai ser difícil eu mostrar pra vocês assim, deixa eu tentar reduzir isso aqui. Espero que isso aqui já seja o suficiente. Tá aqui, tá? Tá. Tá, então, essa é a porta índia que a gente fez no SimBrain, tá? Se vocês olharem esse neurônio aqui, né? Puxa vida, não vou ter como mostrar agora essa janela, porque ele abre uma janela separada. Esse neurônio aqui, deixa eu tentar adicionar essa janela também. E aí E aí E aí Aqui Aí, clicando ali, vocês vão ver essa janelinha ali, né? Que diz as propriedades Função linear, tá vendo o que eu disse? Função linear, inclinação é 1, bias menos 1. Tá? É isso aí que eu tava falando pra vocês. Ok? Então, inclinação é 1, bias menos 1. E as entradas tinham esses pesos aqui Que são... Eu não vou configurar pra mostrar aqui, porque daí vai demorar mais um tempão, mas assim Era o peso 1 pra cada um desses Cada peso era 1 1, 1 Então Os pesos eram 1 E aqui eu tinha bias menos 1 E inclinação da reta 1, tá? Então vamos voltar lá pro nosso código Nessa janela já se perdeu toda aqui, não sei o que tá acontecendo Vou tentar ajeitar aqui Ela tá menor que deveria Tá Então esse neurônio vai ter duas entradas, A e B Eu vou ter A vezes 1 peso Mais B vezes 1 peso Mais o bias Certo? Esse é o resultado da soma E eu já uso aqui uma anotação Que a gente vai usar no futuro bastante Que é essa anotação S sendo a soma E Z Vai ser a função de ativação Que aqui eu chamei de linear, né? De S Tá? Isso aqui é o meu neurônio Onde no caso aqui eu tinha O peso 1 é 1 Que eu falei pra vocês O peso 2 é 1 E o bias é menos 1 Tá? Vocês entenderam por quê? Esse modelo do neurônio a gente fez Teve a videoaula ali pra vocês assistirem Como é que funciona o modelo do neurônio Tá? Mas eu queria saber se vocês entenderam Conseguiram acompanhar Essa De onde é que veio essa equação aqui Gente, eu não tô me achando mais Preciso Cadê o navegador? Tá aqui Se faltou um else O João tá perguntando se faltou algum else Na função linear Não, é isso aí Ou vai ser menor que 0 Ou vai ser maior que 1 Ou vai estar entre 0 e 1 Daí eu só retorno Ah, faltou o return Tá, tá, tá Tá certo, tá certo Obrigado, viu? Eu não tinha anotado Tá Tá E daí Então se eu quero testar a minha tabela verdade Né Porque esse neurônio é meio que uma função end Certo Eu posso Tentar ver Neurônio 0 e 0 tem que dar 0 Ele tem que retornar Z, né Senão eu não imprimi nada 0 e 0 dá 0 0 e 1 dá 0 Tá 1 e 0 dá 0 E 1 e 1 tem que dar 1 Tá, os motivos a gente já viu na aula passada, né Basicamente Aqui 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2 Menos 1 dá 1 Né E qualquer outro valor vai dar 0 Tá Vocês podem programar O neurônio da função OR A gente tem uns 20 minutos ainda Dá pra programar o neurônio da função OR E o neurônio da função NOT Vamos chamar aqui neurônio AND Tentem fazer o neurônio OR e o neurônio NOT Eu vou dar um tempinho pra vocês tentarem fazer isso aí Gente, eu sei que eu tô indo devagar, tá Tem alunos que já estão bem mais avançados que isso A gente vai acelerar o passo Eu tô tentando nivelar, turma A gente tem Nenhum pré-requisito pra essa disciplina Então os que estão já fazendo modelos Usando queras e não sei o que Tenham paciência, tá A gente vai chegar lá A gente vai acelerar o passo A gente não vai seguir nesse passo lento sempre Mas no início A base da pirâmide, digamos assim Eu tenho que garantir que Que todo mundo consegue acompanhar o básico A gente vai acelerar os temas da disciplina aos poucos Tá Tá, tentem e me avisem quem conseguiu fazer aí A gente tem uns minutinhos pra vocês fazerem isso Tentarem resolver esse problema Tentar fazer aqui Esse aqui Que é o neurônio OR E o NOT Enquanto vocês estão fazendo aí Me digam A gente pode seguir aqui pelo Google Meet Vocês acham melhor que YouTube Sim, eu tô gravando, tá Eu vou Se as aulas vão ser disponibilizadas Sim, tá Vão ser disponibilizadas Eu tô gravando E vou fazer o upload Eu só vou tentar cortar um pedaço Assim Tem muita coisa Onde eu tô tentando Jeter a janela e tal Que não precisa Ir pra Pra gravação Só assim É difícil Quem for assistir a gravação Depois É bastante tedioso Porque Não é editado, né Então Tem que ter um pouco de paciência Ainda assim, tá É, o delay é bem menor, Gabriel Na verdade Vocês podem até falar comigo Se quiserem Quer dizer que O delay é bem baixo mesmo E aí Alguém conseguiu fazer o OR já? Deixa eu ver se eu mostro o OR aqui no Simbrain O que é bem? Quem for assistir a gravação? Eu vou te ver se eu mostro o ouro O que é bem? Eu vou te ver se eu mostro o ouro Amém. Então, essa é a porta O e essa é a porta Norte. Para a porta O, o que muda é que o BIAS é zero, olha. O BIAS é zero. Isso aqui, desculpa, isso aqui é para a porta O. Para a porta Norte, agora a porta Norte, aqui eu coloquei na tela, o BIAS volta a ser um. Desculpa, o BIAS é um. Mas o peso é negativo, tá? Está vendo que ele está azul ali, o valor do peso é negativo. Então, o BIAS é um, mas o peso é negativo. Tá, então esse, esse peso aqui é negativo, é menos um. E aí, conseguiram resolver? Sempre, sempre, o que eu quero fazer aqui é, é o quê? Vai ser sempre algo do tipo S igual a W1 vezes A, mais W2 vezes B, mais BIAS. Z igual a linear S, 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 return Z. Tá, é só colocar o valor de W1 e W2 aqui, e BIAS, e aqui colocar W1 e BIAS. Como é que fica? Para o NOT primeiro, como é que fica o NOT? Eu acabei de mostrar lá, né, como é que era o peso, qual era o valor do peso. E isso aí, o João está certo, peso menos 1 e BIAS 1. Tá, então aqui no NOT, peso menos 1 e BIAS é 1. Vamos chamar o Neurônio NOT, o Neurônio NOT do valor 1, dá 0. O Neurônio NOT do valor 0, dá 1. Beleza. E o OR, como é que fica? E isso mesmo também, 1, 1, 0, né? 1, 1, qual é a ideia por trás disso, né? Aqui o mais 0 eu posso deixar só assim também. Na verdade eu vou deixar mais 0 porque é só para a gente entender de já que veio, né? Dá para a gente visualizar e entender. O que acontece é que qualquer valor A ou B sendo 1, eles já satura em 1. Porque essa função linear, para qualquer valor até 1, vai retornar 1, certo? Então se o valor for maior que 1 ou igual a 1, se for igual a 1 ele retorna 1. Se for maior que 1 ele retorna 1. Então se um deles ou ambos for 1, ele vai retornar 1. Essa é a ideia, tá? Então o Neurônio OR, 0, 0, tem que dar 0. 0, 1, dá 1. 1, 0, dá 1. E 1 ou 1, soma dá 2, mas a função linear satura em 1, vai dar 1 também. Ok? A gente poderia ter feito, tá? Não sei se... A gente tem pouco tempo, mas assim... Eu... Deixa eu apagar a sigmoide aqui, a gente não vai usar a sigmoide. Se eu quisesse fazer uma classe do Neurônio, eu podia ter um Neurônio... A class Neurônio, tá? Onde na minha inicialização, essa função init é o construtor da classe. Ela é executada toda vez que você cria um objeto dessa classe. E eu posso definir os valores de W0 e W1. Digamos que tu cria um Neurônio e tu passa os valores dos pesos, tá? Esses parâmetros passados aqui no construtor, eu vou gravar como membros da classe. Self.w0 vai ser W0, que é o... Quando eu faço só W0, é o valor que foi passado quando eu chamei essa função, que é o construtor, né? E quando eu digo self.w0, ele tem o mesmo nome, mas ele pertence ao objeto da classe. Tá? Então self.bias. Bias. Eu podia ter nomes diferentes se eu quisesse, tá? Podia ser A, B, C. E daí aqui... C não. C. Aqui poderia ser A, B, C. Só pra não confundir vocês, tá? O nome não importa, tá? Mas é importante entender que isso aqui é o primeiro peso, isso aqui é o segundo peso, isso aqui é o bias, tá? Tá. Aí assim eu gravo os valores e eu posso ser assim... Posso ter uma função... Calcular ou computar, etc, tá? Ou em português, vamos dizer, calcula ou calque, não sei. Eu sempre tenho que passar esse self para os métodos de uma classe, tá? É, infelizmente, é uma bobagem que o Python exige que a gente faça, tá? E eu vou passar aqui, digamos, as entradas A e B. Tá? Então o que eu faço? Eu faço S igual a self.w0 vezes A, mais self.w1 vezes B, E, mais self.bias, return a Z, desculpa, Z igual, linear S, return Z. Isso aqui seria uma classe de um neurônio que resolve o nosso problema aqui. Tá? E eu podia ter aqui o neurônio, vamos pôr ele em maiúsculo aqui, tá. O neurônio end era 1, 1, menos 1, né. Então, posso chamar de neurônio end é igual a um neurônio com 1, 1, menos 1. É o peso 1, 1 e o bias, menos 1. E o neurônio OR vai ser um neurônio com, ali tá aqui embaixo agora, né, 1, 1, 0. Eu tô construindo um objeto da classe neurônio, onde eu tô passando aqui o peso, vai ser os pesos e o bias, não sei esses valores ali. Que eu tô passando como parâmetro aqui, tá. Esses parâmetros dentro do parênteses é o que essas variáveis vão receber. Exceto o selfie que a gente ignora na hora de criar, de chamar a função, no caso aqui o construtor, né, que constrói o objeto da classe. A gente tá ignorando o primeiro elemento, tá, esse selfie ali, tá. E o neurônio NOT pode ser menos 1, como é que era o NOT? E 1, né. Só que aqui eu não tenho nada pro segundo elemento, vai ter, vamos usar só o A. Tá, então eu só uso a primeira entrada do NOT. Tá, eu posso apagar isso aqui. Então eu posso fazer um laço, vamos colocar as entradas da minha tabela verdade. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. São todas as entradas que eu quero testar. Deixa eu criar os elementos. Pera, eu tenho que criar aqui a classe. Criar os elementos. Aqui eu determinei minhas entradas, tá. E daí, for A and B in entradas. Lembra que a gente fez no início da aula? Eu posso imprimir a saída, né. Eu posso fazer minha tabela verdade. Print. Print A, B. E a saída do neurônio. Aqui, de cada neurônio, né. Vamos pôr assim. A igual a tanto, B igual a tanto. End, vamos pôr o valor do end, que eu vou chamar o neurônio end.calc.ab. E eu posso ter or, eu vou chamar o neurônio or.calc.ab. Eu posso quebrar a linha usando essa barra aqui pra vocês, pra caber na tela, né. E eu vou ter o not. Neur not. Aí, A. E aqui o B eu não preciso colocar nada, porque é só o not de A, tá. E se eu executar isso aqui. Deu errado. Faltou uma vírgula aqui. O que mais? Aqui, ponto calc. Tá? Então, A0, B0, end dá 0, or dá 0, nota dá 1. A0, B1, end dá 0, or dá 1, nota dá 1. Nota A, né. É o nota A. Aqui, A1, B0, end dá 0, or dá 1, nota dá 0. E A1, B1, end dá 1, or dá 1 e nota dá 0. Ok? Por que que uns deram ponto flutuante, outros não? Eu não sei, tá. Deixa eu ver aqui. Por que que esse or deu... Eu tô inculcado que esse or aqui deu 1 sem ponto flutuante. Eu acho que ele caiu nessa condição. Aqui. E aqui eu não tava colocando ponto flutuante. Não vai ser um problema, porque no Python 13 isso aí funciona bem, tranquilo. Toda vez que uma divisão de inteiro por inteiro dá um resultado fracionário, né, ele retorna um ponto flutuante. Tá? Então, o fato de eu ter colocado inteiros aqui não atrapalha, né. Eu sei que eu fui meio rápido agora no final, é que eu tinha uns minutinhos sobrando. Eu queria mostrar pra vocês como é que funciona fazendo uma classe, tá. A gente vai trabalhar muito com classes. Eu gosto de trabalhar com classes que organizam o código. Não é difícil trabalhar com classes. Não tenham medo. Aprendam, né, orientação a objetos. Eu acho que é importante a gente aprender a essa altura do campeonato. Mas, basicamente, é a mesma coisa que vocês fizeram ali no exercício que a gente fez agora há pouco, tá. Só criei... É uma função dentro da classe que calcula a saída do neurônio. Só que eu gravo a classe e ela permite que... É tipo uma struct, né, do C. A struct grava informações. A classe, ela grava informações, propriedades, a gente chama, né, que são essas variáveis internas. Mas também funções. Então, ela carrega consigo variáveis internas, que são propriedades, né, e funções, que a gente chama de métodos, tá. Então, os métodos... Método é um nome bonito pra propriedade. Desculpa. Método é um nome bonito pra função. E propriedade é um nome bonito pra variável, né, de cada classe. Então, a classe é como se fosse um tipo. E aqui eu crio, daí, objetos desse tipo. Então, o neuroend é o neurônio, que vai ter esses pesos e esse bias. O neuror vai ser um outro neurônio que tem esses pesos e esses bias. E o neuronot é um outro neurônio que tem esses pesos e esses bias. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então, por aqui. Obrigado, aí, a atenção de todos. Obrigado quem compareceu e a compreensão, tá. E aí, a gente se encontra de novo na terça que vem, tá. Eu vou continuar colocando material online e tentar avançar na terça que vem na questão do tratamento dos dados pra treinar uma rede neural. Então, vou colocar um material que fala um pouco sobre como funciona o treinamento de uma rede neural. Que a gente agora tem que começar... Vocês têm que fazer exercício 11 pra entender como é que funciona... Como é que a gente liga esses neurônios e usa tudo que eu falei sobre a álgebra linear nessa aula? Como a gente faz pra usar esses conceitos de álgebra linear pra simular uma rede de neurônios, tá. Como a gente faz... Um neurônio, ele não vai fazer muita coisa. A gente precisa de uma série, uma sequência de neurônios conectados uns aos outros pra criar uma rede neural. E eu preciso que vocês façam até o exercício 11 pra vocês entenderem como é que a gente usa álgebra linear pra transformar essa ideia de um neurônio em uma rede neural, tá. Sem ter que calcular cada neurônio individualmente, usando a multiplicação matricial pra isso, tá. Se vocês fizerem exercício 11 direitinho e tal, daí a gente consegue ir lá na frente avançada aí no sentido de começar a entender as arquiteturas, o treinamento das redes morais e etc, tá. Então, é importante que vocês acompanhem também as videoaulas e façam os exercícios, tá. Bom, então tá. Um bom almoço a todos, tá. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.